Eu sou um monstro debaixo da cama. A tempestade se aproxima. Uma risadinha deve resolver o problema. Pra onde for a batalha, eu irei. Mantenha o foco na batalha. Perder não é uma opção. E aí Já vou, já vou. ahi fk ai 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 peli ai 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 vai 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 tu vão coi Junto, junto, vamos fazer a Eterna Não vai, não vai, não vai Ah, você é um monte de serra Um monte de serra Seguro muito sincero Seguro muito sincero Todo mundo está caixinho de no que precisar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Invenciado o farm ali Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vamos andar com esse cara Aqui, aqui, aqui Quebra Tem Boa Tem um canal Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ele caiu Vai 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 Nosso vídeo teve 3 mil Maus ali? Maus. Foi alguém? 3.000 ou 3.000? 3.000. Caralho, é quase a população da Etióquia que não passa fogo. Essa aqui foi muito desgraça, cara. Cara, mal que... Tu tem down, né? Vai levar, vamos lá embaixo. Não, vamos levar top. Alguém percebeu que o time deles é suado também? Não. É, suado. Um mid, dois bots, um jungle e um top. Olha o top. Muito zoado, caralho. Muito zoado. Cara, aqui no top. Tá cada um com o kill, mano. Na moral, só o Felipe não. É, eu deixo pra pessoa porque eu sou suporte. Felipe, só dá aquela força, né, Felipe? Não é o cara da porrada. É, só dá aquela força. Como é que... Ah, tá jogado. É que o Felipe agora tá deixando... Tanto caixa que ele deu na partida anterior. É, não. Deve deixar pro suporte, né? É só assim. Deixa fácil. Cara, viu pra acertar a grepe, velho? Não tem ninguém melhor. O Felipe, o Phil... O Phil... O Phil... O Phil... Eita porra! Vai chato! O Patinho, o Felipe, todos os dias, ele fica falando que eu ia no Skype. Que merda. Não, gente. Não, gente. Não me viu. Isso é amor. Ah, ele tá falando Skype. Olha aí, o bagulho passou! Cara, tu viu que eu não errei? Hum! Pô! Mexe! Mano, eu tô com problema de mana. Porra! Ah, ele levou? Porra! Ah, ele levou? Porra! O Phil... O Phil... Mano, tu aguenta sozinho aí um pouco. Deve ter clicado por aí, né? Mas ele tem... Esse tem cinco pisos, né? Aí a gente vai se dar creep. E vai dar a shoot depois. Tem que ser uma zoeira organizada, mano. CK. Aí, boa! Boa! Eu tô sem mana ainda. Não me interessa. Vai! Cara, mas eu tô muito open. A gente vai se dar uma... É... Creep. Valeu, cara. Esse tipo foi muito bom, cara. É a única mana que eu tinha, mano. O Phil... Por que você está parado? Leandro? Eu vou ter que ir base, senão eu não vou fazer nada. Que difícil, né? Eu tô com o lag. Ah, vai. Lag, lag. Já ouvi dessa. Leandro! Tô sério! Ó as ideias. Eu tô com o lag, cara. É que eu tô baixando outro jogo aqui. Mas nem com o lag eu ganharia fazer erro. Daria ser satisfeira, mano. Eu nem vi o que o cara tava, cara. Mano aí, Juna. Pra me dar moeda aí. Eu fiz a lágrima de Paraná. Mano, a gente pode baixar os atores. Mano, se manda. Se manda. Ai, o Mia. Que essa aí falta a Mia. Tá baiana, Shield. Ah, vai não se fuder, hein. Shield, agora tem muita. Eu já tenho it. Vai, vai, vai. Porra, tá rico, Link. Bora farmar. Bora farmar que a gente tem. Porra! Peraí, eu não sei se tá xingando ou comemorando. Eu também não sei as vezes quando eu faço um de esporte, cara. Vai, ataca! Ó, vamos correr, não, vamos correr pra baixo, pra sair do outro. Saiu. É muito burro. Fico deus. Meu deus, cara. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Saiu a tática? Tem ultimo. Ah, tô aqui, mano. Burou aqui. Boa. Faz gol. Suporte o arco. 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 Vai, tá rodando no mentado. Ai. O que levou o arco? Corre. Ai, não. Ai, não. Não, gente. Toda hora aí. Mas de cara de pau, ó. O Zed tá vindo toda hora aqui também, cara. É sério? É sério? É sério? É que tem vários Zed no jogo. O Zed não sai daqui. Porra. Olha quantas vezes ele morreu e olha quantos kills ele tá. Quem? O Zed. O Zed matou três. E quantas vezes eu morri? Nenhuma. Então, ele tá sempre aí? Ele me matou. 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 Tá, tá. Ele matou quatro, então. Não, ele matou três. Não lembra? Todo mundo falou, ele me matou, ele me matou. Não, Felipe não morreu pra ele. Não, ele morri bem. Eu sobrevivi a ele. Quer dizer, eu não deixei ele morrer. Temos que levar essa torre. Ele me assustou. Pio aqui. Cuidado. Cuidado. Se der um kill, espera eu contactar o meu kill, que vai ver que é kill. Vamos levar, vamos levar. Vamos pra esse mundo. O Zed tá lá. Calma aí, tá tudo em cold down, as coisas aqui. Pera aí. Não me interessa. Porra. Não, eu tenho um kill. Laura, eu tenho um kill. Tentando se conectar. Ai, ai. Eu tenho um kill. Cara, olha. Igor, ta doido. A gente ta ganhando de novo. To doido, to doido. A gente não consegue levar a torre. Vai, segurei. Hum cara, esse cabelo é ca... Vai, vai, vai. Não, ele me matou. Não, não. vai cair mid foi quase eu vou de uma ordem do jogo nossa mano eu estou muito vítima de cara eu fui repitão e olha o que acontece que o igor tá cara o jogo é pior porque o leandro tá aqui é queridão eu vim para cá depois que levou a torre da um pau das três fechei o item por lá vamos nele eu gostei do foco é que foram assim nós a gente não foi eles foram na gente é porque eles foram vocês mano você chegaram só sobrinha é né o que chorou é que chorou o meu chute nem funcionou em ti porque a torre deu muito bem na hora a cara a gente tá muito bem cara eu não sei DROGA CARA NÃO CREOCIDA EMPREDI Joel Bota 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 Depois eles se juntar de novo Falei zero de... Boa livre pra mim. Eu vou avançar mais um pouco. Passa em um item de mana aqui também da... Caralho, que bugado foi esse? O Tenny não perdeu nada de vida pra todos. Ele perdeu a KT, fideu o KS. Aí... Ele apertou. Carme é muito boa, louco. Quero ter um filho com ela. Hã? My hand? Ô mano, não vai sozinho não, tio. Cara, por que vocês não estão fazendo o perfil, cara? Que item vocês estão fazendo? Tão fazendo o ATC. Vocês estão ficando muito velho, cara. Você não sabe nem fazer as builds. Qualquer item que eu vejo, eu faço. Qualquer item que eu vejo, eu faço. Olha, você tem que fazer esse... Aí tá certo, cara. Tá até mais shield, cara. Pra geral. Eu acho que eu tô com pouco shield, gente. Ah, eu botei mais um. Eita, eu acho que alguém errou pro cão, hein. Eita, eu acho que alguém errou pro cão, hein. Ei, ajuda aqui atrás, gente. Não, cara, tem correndo de shield. Parece que tu não é BR. Ah, mano. Tá, agora vem nesse BR aqui atrás. Ei, cara, ficou? Ah, acertei. Uou! Uou! Boa! Nossa, mano. Como é que... Explica como é que esse nosso time tá dando certo. Tem eu no time, tá explicado. Cara, eu vou te dizer a mesma coisa. Eu também não tô entendendo. Eu tô sem mana. Valeu! Eu vou formar no shield, não. Cara, a gente tá ganhando isso. Ah, alguém me ensinou pra blu. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Todos não sem mana, ela. Não. Não, não, não. Imagina. Cara, olha a Sylvia lá. Ah, que eu tô sem o negro, eu tô sem o negro! Caralho! Meu Deus! Que isso, eu... Cara, eu disse que eu não tinha mana pra tacar o meu shield. Eu só consegui tacar o da minha... Da minha... Do meu 1. Ô, ô, Renan, eu tenho shield, quer ir? Bate, vai, vai, vira e bate. Eu não tenho mana. Shields inimim! Não tem mais mana! Ah! Banei. Três AP sem mana resolveram virar e bater no cara. Ah, faz parte? Olha a ideia, olha a ideia! Perdemos o jogo. Perdeu o jogo. Perdeu o jogo. Perdeu o jogo. GG, vou quitar. Barra aqui. Quita aí, cara. Quita aí. Eu não quero mais ver essa derrota. Eu não sei. Porra, Felipe! Vai morrer, Felipe! Tu explodiu quando morreu? Alguém protege o bot, tem um monte de minion dele. Eu vou lá. Vem aqui. Delícia! Cara, bora todo mundo se juntar pra fazer um tank nosso time, tipo, shield e masters? Sim, faz em mim, eu vou pular no cara e vocês pagam tudo que é shield. Tá, ó, todo mundo se juntar e todo mundo espera pegar ult. Caramba, chega perto, Igor, chega perto. Não, calma, depois, cara. E o Benior? Vamo lá, vamo lá, vamo. Isso é só no shield, Igor. Aí tu luta no Igor, né? Depois. Tá. Tá, espero chegar aí então. Espera nós aí chegar. Caralho. E o Benior? Tá, eu já vi. Meu velocidade que eu corri. O Igor vai ser o... Calma aí. Espera, Igor. A velocidade que eu corri, cara. Eu fui muito rápido. Eu te dou mais um tag ali. De nada. Vai, vamo, vamo, vamo. Foi. Tem que correr, né, Igor? Eu tô parvando, cara. Vai, vai, vai. Tô chegando. O reforço tá chegando. Chegou o reforço. É sério que a gente vai ganhar isso? Uau, vai. Toma, toma, toma. Toma, toma. Taca no Igor. Taca tudo no Igor aí. Tão possível ainda, mano. Calma. Ah, já taquei tudo no Igor. Que giro, eu taquei. É, eu vou... Ah, socorro, Will! Até eu, quando temos um shielding. Porra, socorro, Will. Todo mundo vem. Valeu aí. Alguém me deu um shielding master. Simba! O Will tem um shielding master. Porra, do mundo... Dão vibra aí. Caralho, tá junto. Quem é que tá com um de vida? Olha, eles... Vou pra mim. Ô, caralho, Igor. Tô fazendo uma peça. Não tem como a gente... Ah, cara. Não tem como a gente... É que os cara nasceram tudo rapidinho. Boa, rapidinho. Não morre mesmo. Deu 54 de ganho. Meu Deus. Aí, vida. Aqui, aqui, aqui. Acabei pra xincha. Não, o Will. Morre, morre, morre. Não, o Will. Valeu. Tomei atrás daqui. Diego, o Will. O Will, olha a vida nossa. Que porra foi essa? Quem fez isso? Eu. Eu e mais uma caralhada de... Eu toquei meu E. 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 Cara. Cara, isso foi meu E. Mas eu toquei meu E. Vamos lá. Deixa eu o Will, cladinha. Ele tá feliz. Não, vou matar. Eu nunca vou ficar aqui. Com essa vida a gente não vai ganhar nada. Cara, volta, cara. Volta, volta, volta. A gente não é o poderoso de churro. Volta esse ginei. Volta esse ginei. Que que esse churro que não dando o tempo inteiro aí? Desculpa. Me desculpa. Me perdão. Ah, vamo nesse puto. Eu vamo se matar com a dignei outra vez. É. A gente tinha que usar. Isso foi o combo, tá ligado? Cala a boca, né? Eu vou fazer um rocadão. Vou usar a zone. Faz a gente nubeza dele. Eu vou usar a zone agora, mano. Tu tinha a zone e não usou. Não, eu acabei de fechar. Uta o coisa. Uta no Zed, Uta no Zed. Quem lutar, porra? Quem tá vivo? Quem tá vivo sou eu, meu. Ultimo é o chega lá. Vem aqui, vem aqui pra te dar os buffs nas minas. Eu vou te dar um shield aí, ó. O reforço tá chegando. Pô, cara, ei. Era pra gente ter feito isso em mim. Aí tu vai voar mais longe. Bora todo mundo aqui, bora. Meteor vou? Ó, Heaver, faz o que. Eu faço o que voar. Ó, Heaver vai na frente e todo mundo taca as bagunitas. Ó, esse é o Heaver. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Faz o que voar, faz o que voar. Vai, 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 vai. Vem, vem, vem. Vem. Vem, não vai. Heaver, tem que ir na frente. Vai, Heaver. Vem aqui. Cara, tá coisando. Car serve. Carrega, vai, vai a frente e tem que ator. Vai, tem que ator. Vai ali. Vem aqui, Vem. Claro que vai, vai sim. Ah, ligada, ligada, ligada. Eu não consegui atacar a coisa aqui Eu não sou um Estroço ator, pô Caralho, olha o que é isso Meu dívio Vai, vai, vai Que boda foi isso Meu dívio Que boda foi isso Que boda foi isso Que boda foi isso Que boda foi isso Olá Marilene A noite, Thainha, Vinho Que choro